Marta, tudo que você traz é tão bonito, eu dou vontade de comprar tudo de uma vez. Glória, você sempre é tão gentil. Vai, gente. Ah, vê se tem cabimento. Vai, vai, consegui fazer. Eu acho que eu cheguei na hora errada. Tudo desjogado, olha só. Parece criança. É que ela não sabe lidar com homens, sabe? Não tem paciência. Não tem toalha nessa casa. Tá vendo? Ele mal entrou no banho, já tá pedindo a toalha. Não é melhor eu voltar outro dia, não, hein? Não, não. Vá lá, Bete. Dá uma toalha pro Álvaro antes que ele derrube o banheiro inteiro. Ele vai ficar me devendo uma visitinha, tá? Não, Bete. Marta, eu vou ficar com esse perfume. Bom, esse barrito tem paixão. Eu pensei que nunca mais você viesse me cobrar, juro. Homem dá um trabalho, não dá? Marta. Sabe por que você tá tão bonita? Verdade. Sabe por que eu acho que essa separação te fez muito bem? Coisas do coração nunca mais. Olha, não cospe pra cima. Verdade. Eu não sabe. Eu acho que é nosso mal. Nenhuma de nós três sabe ficar com um homem só. Bom, resta saber se isso é um defeito ou uma qualidade, não é? Não sei. Bom, esse, esse, esse. E você não disse quanto é que é? Ah, um minutinho só tá nada. Vamos. Escapou da Gaiorna? Entra. Tá com visita? Visita? Não, imagina. Marta, senta na mão, senta. Desculpa, mas eu tô muito atrasada. Até logo. Mas, ô, ô, Marta. Mas, minha querida, você... Deus do céu. Tem que ir hoje. Ué, eu não sei ela. Ela nem esperou passar o cheque. Melhor assim. Você não fica olhando pra mulher bonita. A senhora mexeu numa coisa muito séria, Tia Fausta. Eu sinto muito por vocês. Eu também. Não por nós, mas por todos. E eu acho que nós devíamos conversar isso pessoalmente, Ana. Vem aqui. É, eu vou. Obrigada, Tia Fausta, por ter sido gentil com o Luiz Fernando. Por que que eu não haveria de ser? É. Obrigada. Você voltou? Não. Esperei só a pontadinha passar. Eu não quero nem ouvir falar em Charlotte de Pomp. Fausta, eu acho que já está mais do que óbvio que eu gosto do Álvaro. Ah, é? Então, por que que você não faz alguma coisa pra ajudá-lo de verdade? Entre na sociedade do Zambrini. Financie o carro do Álvaro. É sério o que você está falando? É exatamente o que eu queria fazer desde o início. Mas lógico, eu não queria criar um problema com você. Que bom que partiu de você a ideia. Fausta, no fundo, você também gosta do Álvaro. Mas que ele nunca saiba que a sugestão partiu de mim. Pode deixar. Vou procurá-lo agora mesmo. Vá. Vá. Tchau. Boa tarde, Tó. Boa tarde. Tchau. Tia Fausta, a senhora disse pra dona Mumu ajudar o seu Álvaro? Mas esse Zambrini é um vigarista. Tomara que seja mesmo. Assim eu mato dois coelhos com uma só cajadada. Tchau.